Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento intensivo por Banriso 2015. Meu nome é Alessandro Trovato, você tem acompanhado as aulas do LibreOffice, tanto do Writer quanto do Calc, e agora vou falar um pouquinho sobre e-mails. Os e-mails, com certeza você já é um usuário de e-mail. Eu vou tentar aumentar um pouco o seu nível de conhecimento com relação a algumas informações sobre servidores, sobre envio e recebimento, não focando tanto na parte do envio e recebimento de mensagens, porque isso você com certeza já faz no seu dia a dia. Vamos abrir aqui o edital do Banriso para checar qual é o conteúdo que vamos abordar nessa nossa aula. Se você observar, no edital aparecia escrito o seguinte item, Outlook Express. O Outlook Express é uma ferramenta de envio e recebimento de e-mail que a Microsoft já descontinuou há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Esse Outlook Express era um programa muito similar ao que eu vou explicar em uma parte dele, chamado Outlook. E o Outlook Express já caiu em desuso há muito tempo mesmo. Há também aqui o assunto vírus e segurança da informação. Nós vamos falar um pouco sobre esses temas, falando sobre as técnicas de phishing e de roubo de dados que são utilizados pelos hackers, pelas pessoas que tentam, de alguma forma, burlar a segurança digital. O termo hacker é até incorreto usar. Hacker não é aquela pessoa que vai fazer os ataques. Isso é um cracker. Geralmente é a pessoa que quebra programas, quebra senhas. Pessoas que invadem e acabam invadindo aí o seu computador, são pessoas que estão realmente interessadas em fazer, praticar uma ação ruim. Na verdade, eu nem os qualificaria. Eu acho apenas que é incorreto e que se a pessoa tivesse um pouquinho mais de vontade, todo esse conhecimento que ele usa hoje para os ataques poderiam ser revertidos em coisas boas, principalmente para nós, para o público, para quem consome esses sistemas e consome os recursos de informática. Muito bem. Gerenciador de e-mail. Como é que eu posso, então, falar de e-mail, Alessandro? Por exemplo, para que nós possamos trabalhar com esse tópico, eu vou abrir um programa chamado Microsoft Outlook da Microsoft. O Microsoft Outlook é o programa mais profissional que eu conheço de gerenciamento de e-mails. Porque o Outlook engloba, além da verificação de e-mails, também a possibilidade de controle de tarefas, controle de agenda, controle de contatos. Ele tem um histórico do que é usado no seu computador e uma série de recursos. Para facilitar, eu criei aqui no meu Outlook, se você olhar aqui, essa é a versão dele, eu vou trabalhar com o Outlook 2010 com vocês. Se você abrir, eu tenho aqui um novo perfil, vou dar um OK. É como se eu estivesse carregando essa mensagem, esse programa, pela primeira vez. Um gerenciador de e-mails é utilizado para que você possa controlar a recebimento das suas mensagens sem que você tenha que ficar entrando nos famosos web e-mails. Então, vamos já entender o que é um software gerenciador de e-mail. O Outlook é um software gerenciador de e-mail porque ele está instalado no seu computador. Uma vez instalado no seu computador, você consegue ter acesso às mensagens através do programa que está instalado aqui. Mas, se você não estivesse com o seu computador em mãos, você, teoricamente, não teria acesso à sua mensagem. Você teria que usar um web e-mail. E é através do web e-mail que você teria acesso, então, aos seus e-mails. Esse é um gerenciador de e-mail. Mas, e o web e-mail, Alessandro? Você provavelmente já tem uma conta no Google. Você já deve ter uma conta de e-mail em outras ferramentas. Se você clicar aqui em Gmail, se você clicar aí na sua página do Google, vai ver, então, as informações e as mensagens que você tem. Essas mensagens, elas estão aqui no meu web e-mail. Web porque nós utilizamos um navegador. Se na sua prova de concurso aparecer assim a seguinte informação, bom, o web e-mail tal, então, você já sabe que é um leitor de e-mails que está rodando dentro do seu browser, dentro do navegador de internet. Quando você vai navegar num leitor, num programa de gerenciamento de e-mail, como o Outlook, ou como a própria edital está falando, o Outlook Express, você terá acesso às suas mensagens que estão aqui, exatamente da forma que você está vendo na tela, dentro do seu próprio programa de e-mails. Antes de começarmos efetivamente a falar sobre os e-mails, vamos entender como funciona esse aplicativo. Eu tenho aproximadamente 14 contas de e-mails diferentes. Os meus e-mails comerciais, os da empresa, os particulares, alguns que eu utilizo para serviços. Checar cada um deles dá muito trabalho, porque eu tenho que entrar em cada um dos sites desses portais para ter acesso às minhas mensagens. Você também deve fazer isso. Você entra no Alve, você entra no Bol, você entra no Yahoo, você entra no IG, e aí você vai perdendo bastante tempo. Um software como esse permite a você instalar e fazer a leitura de diversas mensagens, contas, de uma única forma, de um único local. Se você notar, aqui eu tenho um e-mail, que é o sigonerd.com.br, e esse é o meu e-mail que eu utilizo para o meu canal de vídeos, para o meu blog, que é chamado de sigonerd.com. Mas, Alessandro, eu tenho vários e-mails, eu só posso trabalhar com um? Não. Se você entrar aqui em arquivo e configurações de conta, você pode adicionar uma conta. Tem até um botão aqui para isso, adicionar uma conta. Esses programas, atualmente, eles são muito inteligentes, porque você pode simplesmente digitar aqui o seu nome, informar o seu e-mail, veja só, alessandroandrade.com.br. Você pode digitar a sua senha. Errei aqui a senha, vou corrigir, pronto. E eu não preciso fazer mais nenhuma configuração. Ao clicar em avançar, eu digitei errado, o próprio programa vai se conectar com o provedor e vai tentar fazer as configurações, como foi feito aqui rapidamente. Ele já identificou que no meu provedor, o Yahoo, eu existo, e agora ele está fazendo o login no servidor e enviando o e-mail de teste. Toda configuração, algumas contas de e-mail são um pouco mais trabalhosas, como Gmail, Hotmail, porque eles precisam de um conector para o programa. Mas, por padrão, boa parte dos e-mails que nós temos hoje no mercado são configurados automaticamente pelo Outlook. Aqui, ele conseguiu ver a minha conta, mas não conseguiu enviar o e-mail. Eu vou configurar, então, esse servidor manualmente e nós vamos avançar. Nesse ponto é que eu gostaria de chamar a sua atenção com relação ao e-mail. Essa é a primeira dica com relação às provas. Muito provavelmente, se for cair uma pergunta referente ao programa que envia e recebe e-mails, ele vai perguntar a você sobre o tipo de conta que você está utilizando. Ele vai perguntar algo sobre o tipo de conta. O tipo de conta POP3 é um tipo de forma de receber mensagens e o servidor IMAP é outra forma também. Mas, qual é a diferença entre elas? Quando você configura uma conta com o tipo POP3, basicamente, as suas mensagens são retiradas do seu provedor de serviço e descarregadas no seu computador. Se você tem uma conta no UOL, por exemplo, ao receber as mensagens, ele tira essas mensagens do provedor UOL e coloca na sua máquina. Se você entrar no seu provedor, logo na sequência, e tentar acessar o seu e-mail, você não vai conseguir achar nenhuma mensagem no Webmail, porque elas foram descarregadas no seu computador. Mas, como hoje nós estamos utilizando vários dispositivos, eu tenho um celular, um tablet, meu computador, notebook, e eu acesso o Webmail. Nada a nada, são quatro dispositivos que estão fazendo as mensagens, estão lendo as mensagens de e-mail que eu recebo diariamente. Se eu baixar as minhas mensagens em um único dispositivo, eu não vou conseguir ler nos demais. Por isso, quando você estiver configurando a sua conta, dê preferência para o serviço IMAP. O serviço IMAP é aquele em que a mensagem é baixada como cópia. Fica a mensagem original no servidor e ela é baixada no seu computador como uma cópia, facilitando, então, o quê? O controle dessa mensagem. Eu vou cancelar e vou tentar configurar aqui a minha conta do Gmail. Observem. Alessandro, aletrovato, arroba gmail.com, vou pôr a minha senha e vou pedir para avançar. Quando nós estamos fazendo as configurações, geralmente de provedores como o Gmail, a conta IMAP, ela é feita, a configuração de forma automática, mas por padrão, justamente por essa facilidade das cópias das mensagens serem mantidas no seu servidor. Vamos procurar aqui no Google o significado de IMAP, o que é. Eu nunca decoro essas siglas, mas é importante que você as decore, pois provavelmente pode cair uma questão perguntando o que é o IMAP, o que é o POP3. IMAP, vamos ver aqui, ele não fala o que é. Vamos voltar. Diferenças. Observe que tem muito material de pesquisa na internet. Você pode fazer a pesquisa e descobrir também. Vamos colocar aqui o IMAP. A abreviação dele não fala tão bem. Então, vamos lá. O que é IMAP? Talvez ele mostre de forma mais simplificada. IMAP. Internet Message Access Protocol. IMAP é um protocolo que permite a transferência de mensagens, de controlar o acesso de mensagens pela internet. O IMAP, ele é, então, um recurso que vai baixar as suas mensagens, vai deixá-lo como cópia. Assim que você faz a configuração do seu Outlook, se você notar, a sua conta de e-mail, olha só, a minha conta IMAP foi configurada com êxito. Que configurações que foram feitas, Alessandro? Vamos lá. Avançar. O servidor IMAP, geralmente, ele começa com IMAP.dominio.com. Eu vou falar dessa estrutura já já para vocês. O servidor de saída é aquele que vai enviar a mensagem. O servidor IMAP é aquele que você vai utilizar para receber as mensagens. É a mesma coisa do servidor POP. O IMAP.gmail.com recebe as mensagens. Ela traz as mensagens para o seu computador. E o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, que também é outro protocolo de transferência de arquivos, ele vai enviar as mensagens do seu computador. Essas são as configurações mínimas e básicas para uma configuração correta de uma conta de e-mail. Mas existem algumas configurações que os provedores têm alterado, que são as portas de conversação. Geralmente, o servidor tem uma porta que permite a conexão com a rede. Esse acesso externo entre o seu computador e o seu provedor é feito através de uma porta. E essa porta é bloqueada ou liberada para determinados tipos de serviço. Para o servidor IMAP do Gmail, o número é o 993. E essa comunicação pode ser criptografada utilizando um protocolo. Geralmente, o protocolo é o SSL, como também pode ser o TLS ou um protocolo automático. Então, o que os provedores têm feito atualmente é mudar as portas padrão de comunicação justamente para evitar que hackers tentem invadir os seus servidores de e-mail pela porta comum. A porta do servidor de saída para o Gmail é o 587. E ele usa outro tipo de criptografia, a criptografia TLS. Outra configuração interessante é que eu posso deixar aqui... No IMAP, eu não consigo configurar se eu quero manter as minhas mensagens ou não. Eu vou concluir. Ele está fazendo o envio de uma mensagem e recebimento de uma mensagem de teste. Deixe ele fazer esse teste. Ambos foram concluídos com êxito. Vou fechar. E vou adicionar outra conta. Vou adicionar a minha conta. Vamos lá. Alessandro, endereço de e-mail. Vamos pegar aqui outra conta. Vou colocar a do Sigo Nerd já pus. O Alessandro Trovato arroba Outlook.com Vou ver se eu lembro a minha senha. E vou avançar. Se tudo der certo, ele vai conseguir identificar rapidamente essas minhas configurações e vai trazer para o Outlook. O servidor POP, vamos procurar enquanto isso o que significa a sigla POP. POP, eu até lembraria, mas eu não vou arriscar. Eu prefiro procurar. O que é POP3? Então, POP é um tipo também de protocolo de transferência e é Post Office Protocol, que é o protocolo de recebimento, aquele que você utiliza para receber as suas mensagens. Traduzido, literalmente, fica em protocolo dos correios. O protocolo POP e o protocolo IMAP são utilizados para a comunicação do seu micro com os provedores de e-mail. Perceba que a minha conta do Outlook foi configurada. Se nós entrarmos na configuração manual, você vai ver que eu não permito, ele não me permite fazer a troca das configurações, pois o Outlook, como por ser da Microsoft, ele já vai trazer as configurações padrão. Essas mensagens, todos esses serviços, eles estão sendo configurados e eu posso agora clicar em cada uma dessas caixinhas e checar a caixa de entrada das minhas mensagens. Eu posso vir até aqui e ver as mensagens do Outlook. Eu posso descer aqui também e ver as minhas mensagens do Gmail. Tudo isso de forma simplificada. Todos esses itens, eles são feitos mediante o clique na sua caixa respectiva. Deixe-me tentar conectar de novo com a minha conta do Yahoo, pois o padrão dela é a conta POP. Ou melhor, ao invés de perdermos tempo fazendo a configuração, eu vou acessar o meu Outlook utilizando a minha conta padrão. Eu posso criar vários perfis também para que as minhas mensagens não misturem de outros usuários. e se eu vier aqui no gerenciamento da minha conta e entrar nas contas do Yahoo, opa, aqui é alterar, você vai ver que o servidor POP está configurado para pop.mail.yahoo.com.br. Cada provedor tem um padrão de nomes, então esse provedor, esse nome que você está vendo aqui como sendo do Yahoo não segue o mesmo padrão de outros portais que você provavelmente tem a conta. Se clicarmos em mais configurações, você verá aqui uma aba interessante que a entrega dessa mensagem ele vai deixar uma cópia da mensagem do servidor. Até a versão 2007, a Microsoft não marcava esse item automaticamente. Na versão 2010, a Microsoft corrigiu esse problema e todas as mensagens configuradas diretamente para o padrão pelo POP3 são baixadas, são como cópia. A versão oficial, a versão original da mensagem continua lá no provedor de serviços. Vou cancelar, vou cancelar e essa minha conta, aqui nessa minha máquina, eu tenho cinco contas de e-mails diferentes configuradas. Perceba que não é difícil você fazer a configuração de várias contas utilizando o Outlook. Se você tem o Windows instalado, se você tem o Windows 8.1 ou o Windows 10, na sua área de trabalho existe um ícone como esse aqui chamado e-mail. Esse é o programa de e-mail que substituiu o Outlook Express, que substituiu outras versões de e-mail que vieram depois, o Windows Mail, o Windows Messenger. Essa versão do Mail da Microsoft, ela está atrelada à conta que você utilizou para configurar o seu Windows. Se você observar, então, eu posso adicionar contas, eu tenho aqui a da minha conta do Sigo Nerd, eu posso adicionar outras contas, eu posso criar pastas e eu posso escrever e-mails e fazer tudo o que eu faço com o Outlook usando o e-mail da própria ferramenta. Note que é tranquilo, você tem já as ferramentas em mãos, mas precisa apenas fazer as suas configurações. Eu, particularmente, não uso esse e-mail, eu não gosto dele, eu gosto do Outlook porque ele me dá muito mais possibilidades. Se você observar aqui à esquerda, eu posso ainda controlar o calendário com as minhas atividades, gerenciar todos os meus contatos, gerenciar as minhas tarefas, que são coisas que eu preciso fazer. Posso criar anotações, eu posso colocar anotações na minha área de trabalho, é um tipo um post-it. Eu posso também verificar aqui na minha lista de pastas o diário e tudo aquilo que está sendo feito no meu computador. Eu posso escolher aquilo que eu quero que ele monitore para mim. É quase um dedo duro. Perceba, então, que o Outlook é uma ferramenta bem completa e essa ferramenta é extremamente produtiva. A única desvantagem é que se você quiser usar o Outlook, ou você vai comprar o pacote Professional da ferramenta, que custa em torno de R$ 1.300, ou existe uma versão para um único computador que custa aproximadamente R$ 500 ou R$ 600, que saiu agora recentemente, ou você ainda pode pagar uma licença de uso e pagar um pouquinho por mês, acho que R$ 25 ou R$ 26, e utilizar o Office 365, que é o que eu fiz. Eu fiz a contratação do Office 365 e tenho várias versões do aplicativo instalado no meu computador. Se eu rolar a tela aqui para baixo, você vai ver que eu tenho o Word 2016, eu tenho o PowerPoint 2016, o Excel, várias ferramentas do próprio versão 2016. Se eu entrar aqui nos grupos e for procurar o Microsoft Office, você vai ver que eu tenho, então, todas as ferramentas do pacote 2010, oficiais, como também tenho as ferramentas da versão 2016 instaladas no meu computador. O pacote Office é extremamente interessante, eu tenho a versão do Outlook 2016, se eu clicar sobre ele, veja só, ele está, ele conflita com a 2010, ele não vai deixar, eu vou precisar desinstalar a 2010 se quiser rodar aí essa 2016. Eu estou adiando fazer isso justamente por causa dessa aula que eu gravei para vocês. Eu não sei até que nível vai bagunçar a minha área de trabalho e eu gostaria de trazer um software que fosse o mais padrão possível para que você pudesse ir bem aí nessa sua prova do concurso. Essa é a introdução, então, dessa aula sobre o Outlook. Essa é a aula 1, nós vamos na próxima aula dar dicas de como, que tipo de questões que você pode encontrar aí no vestibular ou no concurso, vestibular, estou viajando, no concurso do Banrisul 2015. Obrigado por acompanhar essas aulas e não esqueça, se inscreva lá no Facebook, nós temos um grupo público lá para que você possa participar, mandar aí dicas, conversar com outras pessoas que vão prestar esse concurso também. Vamos procurar aqui, eu tenho um grupo, concurso Banrisul, um clique sobre ele, se você quiser acessar, procure concurso Banrisul ou digite groups barra Banrisul express. Nós temos aqui várias informações a respeito do concurso, eu estou divulgando as aulas que eu estou gravando por aqui e os meus amigos também, o Zander, o Eduardo Augusto e o Cláudio Damasceno estão fazendo esse trabalho legal e de fornecer a vocês aulas de qualidade para o concurso e esperamos que você realmente consiga atingir o seu objetivo que é passar na prova. Até a nossa próxima aula! Tchau!